Envolto em Tua presença Aos Teus pés é onde eu quero estar Em meio à Tua santidade Aqui quero ficar Não vim atrás de bênçãos Jesus, não deves nada para mim Mais do que Tu podes fazer Só quero a Ti Lamento por viver indiferente Lamento por não cantar de coração Leva-me ao primeiro amor Eu abro o meu coração A Ti Lamento por viver só pra mim mesmo Lamento por não ver que és meu sustento Leva-me ao primeiro amor Eu abro o meu coração Lamento por viver indiferente Só quero a Ti E nada mais E nada mais Nada além de Ti Só quero a Ti E nada mais E nada mais Nada além de Ti Eu só quero a Ti E nada mais E nada mais E nada além de Ti Eu só quero a Ti E nada mais E nada mais E nada mais E nada mais Nada além de Ti Eu não vim atrás de bênçãos Jesus, não deves nada para mim E mais do que Tu podes fazer Fazer Só quero a Ti Eu só quero a Ti Eu só quero a Ti E nada mais E nada mais E nada mais Nada além de Ti Eu só quero a Ti E nada mais E nada mais Nada além de Ti E nada mais